Seguimos a mais um vídeo de Blocks Fruits, mano, e nesse vídeo aqui, né, eu vou estar testando mais um bug aí de tá pegando frutinhas, não sei se vai funcionar, mano, eu já garanto pra vocês, não sei, cara, não sei, eu nem cheguei a testar, mano, vou testar no vídeo mesmo que eu acho que fica mais legal, né, mano, mano, se liga, se liga no meu drink, mano, caramba, mano, eu tô testando o meu braço, mano, aí, eu não sei o que aconteceu com o meu braço, mano, Já sei que ele mexe mais, mano, ele quebrou, mano, quebraram o meu braço, mano, é isso, mano, ficou bugado demais, mano, tá uns dois braços bugados, mano, as pernas não correm mais, mano, vou falar nada, vou falar nada, vou falar nada, vamos lá, partiu, 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 é, disseram que ia botar a prazinha, que negócio de fruto, né, mano, E tá colocando um código, mano, assim, quer ver, ó, eu vou dedicar aqui pra vocês, bem devagarzinho, calma, calma lá, vamo lá, bem devagarzinho, né, mano, ele tem esse código aí, eu tô mais bugado, né, quem sabe, pode ficar de novo, né, e não é pra ativar, mano, assim, spawn, Porcentagem, aí botaram o like, então se esse vídeo vai ter pequeno like hoje, eu sorteio uma fruta, uma fruta que eu mandei pra vocês, só que é o seguinte, mano, vocês tem que se inscrever e ativar o sininho, porque se não, vocês já sabem, né, vocês não vão saber a hora que vocês deram, Então, aí, lascou, né, mano, realmente, aí já era, né, esquece, mano, aí esquece, aí perdeu, aí perdeu mesmo, perdeu ou perdi, né, por isso é bom ativar o sininho e se inscrever no canal, né, tá, porque tem que se inscrever no canal e ativar o sininho, se não dá pra ativar o sininho, né, parece mesmo da diferença, certo? E deixa assim Quem sabe, né, mano, vamos ver o que vai dar, mano, sistema em teste aí pra ver o que vai dar, mano, vamos lá, vamos ter essa nossa sorte, a nossa sorte não tá muito boa, cara, como eu acho que vocês podem ver aí, tô com bem pouca fruta aqui, mano, vamos lá, em duas horas pode girar, vamos lá, vamos nem olhar, né, mano, vamos nem olhar Tem uma fruta aí muito boa, cara, de veras, de veras interessante, né, mano, uma bomba aí da vida Cara, eu só testo esses bugs aí, mano, e só uma vez deu certo, cara, e só foi uma vez mesmo, cara, só foi literalmente uma vez, mano, eu ganhei uma dúvida, cara E lá foi pura sorte, né, mano, foi muita, 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 muita sorte, cara, foi muita sorte, né, muita, 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 muita sorte E lá foi sorte demais, mano, foi sorte até desistiga, mano, até esqueci, mano Lá foi, de vera sorte, mano, não tem, não tem, mano, acho que nunca mais vou superar aquela sorte lá, mano, de um adoe e assim, um roletão, né Mas tá aí, cara, se você também quiser, você pode formar nos barquinhos também, né, tem chance de spawnar lá também Spawn aí, né, que aí vai lá e dá pra outro, porque eu tô no servidor público Quem sabe, né, mano, quem sabe Mas tá aí, cara, só pra não, só pra testar mais alguma coisa aí, pra ver que vai dar Então, meu, muito obrigado a assistir o vídeo aqui Se inscreva no canal, é isso, mano, muito valeu e até a próxima